Fala pessoal! Beleza, Fernando Rodrigo na área aqui novamente. Dessa vez vamos dar continuidade aqui ó A vilã cai. Uma vez eu tentei para seu filho, vamos ver se a gente consegue de novo. Na hora que a gente está descansado, dormir bastante. O que é que você quer? Eu vou levantar. Eu vou levantar. Eu vou tocar. Eu vou andar. Eu vou levantar. Que doida. O que é isso? E aí Não existe Tem garoto Só vem nas costas Tem um jeitinho de pegar mel e fazer isso Tem um jeitinho de pegar mel ali em cima Tem um jeitinho de pegar mel ali em cima Tem um jeitinho maroto de pegar mel Tem um jeitinho maroto de pegar mel Então a ferramenta descoberta Caldo de fio Ok Vai ver E aí Toma comida Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí o e aí e aí e aí e aí e aí O que é esse cara? Largar, cuidar do banco, pressionar, se espantar. Não conseguiu. Talvez a senhora. Talvez desse aqui, né? Talvez a senhora. Talvez a senhora. Tem uma senhora. Não é que a gente consegue pescar. Vai tocar de mão... Toca de mão... Toca de mão... Toca de mão... Toca de mão... Não tem que sair de testar não... Tem que dar pra testar que você tem mais... Toca de mão... Só que eu não sei porque a gente faz esse galho... Cheio de espinho aqui... Toca de mão... 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 Vamos lá com o nosso amigo... Toca de mão... Ele pode sair afogado... I PRO-VIMVIRIDAD Ele pode sair... Ile-lo-lo... Há um... Olha lá... Há um onde... Há um onde... Há um onde... Há um onde... O que é isso? Ele mexeu. Não deu pra mim mais fácil. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os sonhos dele é que veio que deu uma dica, né? Uma dica do que acontece. Desce. Cerveza. Precisamos de água. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rapaz. Rapaz. Se você não quer, você vai sair. Rapaz. 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 E aí E aí Tem outro cara ali, macho, não é? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Novo marco descoberto A cascada do Penhasco Ah, alguém descobriu um lugar Escolhi uma cascada do Penhasco no campo demorado Ok E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?